Salve galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um videozinho aqui no canal de react, né mano? E é o seguinte, eu tinha prometido que eu ia reagir ao Specular e ao Tele. O Tele vai ser o próximo, mas hoje a gente vai tá reagindo aí ao Specular. Muita gente pediu pra eu reagir ele, então vou reagir aqui no vídeo de hoje. Já vai deixando seu like e mano, comenta, comenta aí bastante, pode comentar, pode flodar aí, véi. Qual o youtuber, qual o player vocês querem que eu reaja aqui no canal, beleza? Eu tô tentando reagir a um por semana pra também vocês não enjoarem, mas enfim, é isso. Vocês tão gostando bastante aí da série de react, então continuem mandando comentários, beleza? E beleza, já tamo aqui então no vídeo do Specular que eu vou reagir. É esse Legendary Extensions Glorious Model O. É o mesmo mouse que o meu ele usa, ó. É o mesmo mouse, só que o meu é a versão menor porque ela é mais leve, né? Então acabei preferindo pegar a versão menor. Se eu não me engano, eu já falei do Specular aqui no canal. Ele tem essa mania de fazer clutch, né? Que é isso daí, basicamente, quando você vai cair, você constrói a sua ponte de trás pra frente, né? E aí você consegue se salvar aí de morrer de queda. Mas eu acho que às vezes ele força, tá ligado? Tipo agora, por que que ele só não jogou, tipo, mais pra cima Enderpeel, tá ligado? Ó, como vocês podem ver, ele cai e ele joga meio que aqui embaixo. Ele podia ter mirado um pouquinho mais pra cima. Ou pode ser que ele errou, né, mano? Mas enfim, eu acho que ele é muito bom pra ter errado assim, sem querer, ó. Agora ele acertou e tava pior ali a situação pra ele jogar Enderpeel. Nossa, olha esse clutchzinho dele, mano. Enfim, apesar de que eu acho que às vezes ele força, não é sempre, tá? Obviamente, ele também faz isso em partida normal. E, mas, às vezes eu acho que ele dá uma forçada pra gerar conteúdo. O que não tem nada de errado também é o trampo dele, tá ligado? É, o canal dele é baseado nisso. Então, é, eu não vejo nenhum mal dele ficar forçando, mas... Às vezes dá pra perceber, tá ligado? Que ele realmente se esforça pra ser jogado pra trás só pra fazer esse clutchzinho dele de construção, tá ligado? Mas isso não tira o mérito dele, véi. Eu mesmo forçando não conseguiria fazer uma parada dessas, tá ligado? Então, sei lá, olha isso, mano. Olha isso. Por mais que às vezes é forçado, sempre é impressionante, tá ligado? Eu gosto muito dele. Tipo, o Specular pra mim é um dos melhores players. Mas, enfim. É um pouco forçado, mas eu gosto muito dele, tá ligado? Ó, aí, por exemplo, ele não precisava, eu acho, mano. Acho que se ele fosse pra cima com vontade do cara, acho que ele não precisava ficar fazendo esse clutchzinho toda hora. Tá, ele ativou as TNT. Nossa, tinha uma goleira, véi. Quantas kills ele pegou fazendo isso? Quase foi de base o Specularzinho, quase. Beleza. Nossa, ele é muito bom no combo, véi. Eu gosto mais dele combando do que ele fazendo clutch pra falar a verdade, tá ligado? Porque, tipo, é impressionante? É. Mas, mano, ele também comba muito bem. Tipo, ele é um player muito completo, tá ligado? Nossa senhora, olha isso. Vai caindo um atrás do outro. Ele já tá meio na merda. Sem vida. Ai. Nossa senhora, véi. Que que é isso? O maluco é um... O maluco é desumano. Olha isso. Mano, eu adoro também quando eu vou jogar no Hypixel, os caras vêm um atrás do outro, tá ligado? Parece que os caras querem que eu faça uma kill streak bonita. Ó o outro. Ó o outro. Foi olhar pro cara ali e já tomou ele. Ui, quase. Derrubou? Derrubou também. Ai, velho. Esse moleque é muito bom, tio. Ui. Nossa, olha isso, véi. Tá vendo como ele não faz só forçado? Ele também faz, tipo, jogando. O que daí, mano, deve ficar melhor ainda, na minha opinião. Eu acho que os primeiros vídeos ele dava uma forçadinha. Hoje em dia eu tô... Eu não tenho mais reparado o tanto que ele anda fazendo isso, tá ligado? Eu acho que ele... Eu acho que por tanto também comentário de galera falando também isso, ele... Ele acabou parando. Olha, o nick que ele usa, o barra fake dele é Model O, velho. Ele é muito fã desse mouse. Ele sempre põe no título, tá ligado? Que ele usa o Model O. Mas enfim, esse mouse é muito bom mesmo, véi. De verdade. Eu tenho ele e eu posso afirmar. Eu só não sei fazer clutch igual ele, mas... É bom o mouse. Ó, ele sabe manter distância do player e tal na hora de combar. Ele é muito bom, velho. Ele é muito, muito, muito bom. Aí ele também nubou, né? Aí você nubou, Speckler. Beleza. Esse clutchzinho da água, ele é realmente desumano, véi. Eu nunca vi alguém fazer tantas vezes igual ele. De colocar água e depois jogar Enderpeel pra cima da água pra... Pra se salvar. Ui! Mano, olha esse maluco, tio. Desumano. Beleza. No caso, eu digo que ele força, galera. Mas como eu disse, véi. Não é nada, tipo... Não tira o mérito. Não faz ele ser menos bom porque ele força. Eu entendo que é o conteúdo dele. E que ele faz, às vezes... É... Pra gerar highlight, tá ligado? Pra gerar conteúdo pro canal dele. Ui! Quase, mano. Por um. Beleza. É, ganhou ainda do cara. Nossa senhora. Hum, não vai ganhar não. Ganhou. Tem mais o cara atrás. Deu ruim. Deu ruim nada. Beleza. Nossa, ele tá com dois corações e meio. Corre, Speckler! Boa. Ele tem muito controle da sensibilidade dele, véi. Nossa, por que ele se jogou ali, mano? Uh, quase. Quase. Boa. Nossa, ele é muito bom, véi. Ele tem muita noção de game, tá ligado? Beleza. Mata o sapinho. Sapinho com super pull é chato, né, mano? Eita, o cara lagadão. É isso aí, véi. O cara é muito bom, tá ligado? Ele é muito bom em tudo. Beleza. Ai. Eu não sei se ele tá colocando... Mano, ele tá com sete kills. Oito kills, véi. É, eu acho que o meu recorde é oito kills. Nove. Isso é louco, véi. Isso é louco. Ó o clutchzinho. Ó o clutchzinho do cara, véi. É nessas que eu não entendo se ele tá forçando ou não, tá ligado? Porque, tipo, o cara não parecia tá rushando pra cima dele, ó. E, tipo, parece que ele só tomou um hit e começou a ir pra trás. Ó, o cara nem... O cara nem, tipo, ficou avançado. O cara ficou recuado, tá ligado? Não sei. Não sei. Não sei. Eu acho que, às vezes, ele dá uma leve forçadinha, mas todo mundo, né, mano? Eu também, às vezes... Olha, clutch com lava, véi. Clutch com lava, molecada. Que que é isso, mano? Que que é isso, meu truta? Beleza. Ai. Hum. Acertou. Nice. Nossa senhora. Ó a galera caindo em cima dele. Tá chovendo o player, mano. Matou um. Matou dois. Matou três. É isso. Ai. Nossa senhora, véi. Esse cara não cai no Void, né? Acho que ele não sabe como é que é morrer pra Void. Tomou a poção. Nossa, sorte que ele tinha essa poção, véi. É, mas ele tá meio na merda aí. Principalmente... Boa, mano! Que save lindo, mano, que ele fez agora. Agora o cara já era. Nossa, jogou demais, véi. Isso é louco. Ah, isso que eu gosto do Hypixel. Tipo, você não precisa ter os melhores itens, tá ligado? Tipo, o cara tava bem mais forte que ele. Mas ele pegou uma vantagem ali de dar um drible no cara que... O cara perdeu pra ele, tá ligado, mano? Isso no Red Sky não tem muito, né? Tipo, mais ou menos ganha quem tiver os melhores itens. É meio difícil. Ou o melhor VIP, né? Imagina esse cara jogando no Red Sky, mano. Geral ia achar um L de Hacker. Certeza, véi. Esse cara tá... Nossa, que flechadinha, hein? Esse cara tá muito... Num nível incrível. Vai acertar o cara no ar? Mentira. Ah, acertou, mas não... Nem deu diferença, né? Vamos ser sinceros. Beleza, pegou o presentinho. O que ele vai fazer, véi? Por que ele tirou o peitoral? What? What? O famoso cabeça de presente. Ó, tá vendo como ele sabe controlar a distância do cara, velho? Eu acho isso muito bom nele. Além dos cluts, obviamente, né? Porque, tipo, eu falo que é forçado, mas... Mano, 95% não é, tá ligado? Pelo menos hoje em dia. Mas uma época já foi. Já foi que eu sei. Dá pra perceber. Nossa, ponte de maluco. Só coisa de doido esse cara. Mano, esse cara deve ficar o dia inteiro jogando no Hypixel, véi. Cê é louco. Não tem como, não. Beleza. Ai! Ó lá. Tá vendo? É nessas que eu falo, mano. Por quê, tá ligado? Ele podia ter ido pra cima do cara e ficado, tipo, mais aqui no meio, tá ligado? Pra não tomar... É... Knockback pra cair. Mas não, ó. Ele preferiu parar. Ó, ele ficou parado. O cara deu um hit nele. Aí é óbvio que ele vai ser jogado pra trás. E aí, consequentemente, ele faz o clutch. É nessas, nessas pequenas vezes que dá pra perceber que, às vezes, tipo, igual eu falei, mano, é 5%, 1% das vezes, sei lá, tipo, ele tem uma porcentagem ali que ele, ele meio que dá uma forçadinha pra ele precisar fazer o clutch, tá ligado? Lembrando, mais uma vez, isso não tira o mérito dele. Não tô falando que ele é ruim por fazer isso. Pelo contrário, velho. Eu não consigo fazer nem forçando, como eu disse. Então, mano, se ele fizer forçando, não forçando, no criativo, de qualquer jeito, o cara já merece o mérito aí por ser tão bom, tá ligado? E é basicamente isso, mano. Esse é o Specular. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí. Comentem outros youtubers pra eu reagir. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. E falou. Tchau. 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 Tchau.